Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Quase 30 mil gaúchos foram atingidos pelas chuvas que caem sobre o Estado desde a semana passada. Os municípios de Rolante e Esteio decretaram situação de emergência e outros 20 estudo à mesma medida. Em Gravataí, a cheia do Arroio Barnabé, perto da divisa com Cachoeirinha, atinge cerca de 800 pessoas. Vale barco, bote e até placa de isopor e condução improvisada feita de garrafas pet. Foram dezenas de idas e voltas de voluntários ajudando a salvar as famílias e pertences no bairro Vila Rica. A gente vai lá buscar mais gente, tem mais gente meada para trás lá. A gente está na correria. Salvando gente, salvando o que dá? É o que a gente pode fazer, né? A gente também está com a casa toda inundada de água, perdemos quase tudo já. A cheia do Arroio Barnabé atingiu oito bairros e cerca de 1.500 casas. A concessionária foi chamada para cortar a energia elétrica e evitar o risco de choques. Na área mais vulnerável, onde há instalações precárias e gatos de luz, está a maior parte das famílias ilhadas. As pessoas não podem sair sozinhas de casa. Lá embaixo a água sobe muito, então tem que fazer uma remoção com botes ou com canoa. Chega a ter correnteza? No final tem correnteza, prova é que os bombeiros saíram daqui agora com equipamento para atravessar a correnteza. Então a família não tem como sair de lá? Não tem porque, primeiro, se ela sair, ela pode correr o risco de se afogar. Então nós vamos lá resgatar imediatamente elas. A estratégia da Defesa Civil é enviar algumas retroescavadeiras para o local, que vão dar suporte aos botes no caso deles não vencerem a força da correnteza. De Holanda esperou socorro para tirar os filhos de dentro de casa. A água dobrando a esquina ali está dando no peito, um metro e meio mais ou menos dentro das casas, está horrível. Nós temos uma ponte pedestral e a força da correnteza é tanta que já está arrancando as madeiras. A gente não tem, está perdendo até o acesso para passar de lá para cá e com o caíco assim não tem como resgatar o pessoal. Só com barco a motor. O salão da igreja da Vila Rica ficou como apoio, mas as famílias desabrigadas estão sendo levadas para escolas da região. As doações estão chegando desde o final de semana, mas é preciso mais. Precisamos de roupa para criança e calçado para criança. Isso que precisamos mais e alimento. E cobertas. Bastante cobertor, se possível. Se todo mundo puder ajudar, mãe, para a gente. E o acesso à Cachoeirinha, tanto pela Assis Brasil quanto pela Freeway, ficou bloqueado no final desta manhã devido à situação das chuvas. O transbordamento do rio Gravataí fez com que as águas invadissem o asfalto na ponte que dá acesso ao município. As áreas ao redor da Avenida Assis Brasil, logo depois da Freeway, foram tomadas pelas águas que alcançaram o asfalto perto das 11 horas da manhã. Apenas a pista no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre ficou liberada. Perto do meio-dia, todo o acesso foi bloqueado. Nesse momento, você acompanha as imagens das câmeras da Concepa, que mostra que a concessionária bloqueou as duas vias de acesso à Cachoeirinha. Bom, nesse momento ali, nós estamos vendo algumas imagens. Essa é a primeira vez que as águas do rio Gravataí invadem a pista da Assis Brasil, desde que a avenida foi duplicada. A orientação para os motoristas acessarem a cidade é de utilizar o retorno antes do pedágio de Gravataí. No quilômetro 83 da Freeway, entrando pela Avenida Papa João 23. No sentido litoral capital, o acesso é pela RS 118, na altura do quilômetro 75, seguindo pela RS 030 e depois para entrar em Cachoeirinha. A Defesa Civil do Estado monitora as comunidades afetadas pelas enchentes, principalmente no entorno dos rios Uruguai, Caí e Sinos. Os órgãos de segurança reforçam o pedido para a população. É preciso sair de casa quando for emitido um alerta. Já são 62 municípios atingidos pelas chuvas. Dois deles decretaram situação de emergência, Rolante e Esteio. Outros 20 municípios também analisam a possibilidade de decretar situação de emergência. São mais de 26 mil gaúchos atingidos pelas chuvas. Ao meu lado está o coordenador da Defesa Civil do Estado, Tenente Coronel Alexandre de Lima. Bom dia, Coronel. Como é que o Estado está se preparando e como que enfrenta esses números e essa situação? Bom dia. Nós, desde o primeiro momento que nós recebemos o alerta, na quarta-feira retrasada, sobre a possibilidade da ocorrência de chuvas intensas, de vendavais e possivelmente craniso e movimento de massa que se define deslizamentos, nós iniciamos os alertas a todas as coordenadorias municipais através das nossas regionais para que os municípios, eles que já conhecem as suas áreas de risco, identificassem as comunidades que estariam localizadas nesses locais e informassem que elas poderiam ser acometidas desse tipo de ocorrência para que elas se preparassem protegendo seus móveis, seus eletrodomésticos, preparando mudas de roupa para se fosse necessário serem removidas das suas áreas, das suas residências. Isso aconteceu no domingo em grande parte das comunidades. O estado do Rio Grande do Sul tem uma média de chuva de 120 milímetros no mês de julho e somente nas primeiras horas de domingo para segunda-feira nós tivemos mais de 100 milímetros em algumas regiões do estado. Fez necessária a remoção de grande número de pessoas, em especial na região metropolitana, que foi a região mais afetada pela característica de ter uma bacia hidrográfica bem complexa e uma região extremamente baixa. Então, algumas comunidades foram antigidas e foi necessário remover. Quando acontecem essas cheias, bocas de bueiro são removidas, entulhos são movimentados, um vendaval e granizo, alguns postes, fios de luz, eles caem sobre a água. Então, o risco de sofrer uma descarga elétrica, de pisar em algum metal, algum caco de vidro, cair num bueiro é muito grande. Então, que as pessoas saiam desses locais quando receberem os avisos. Tenente Coronel Alexandre de Lima, coordenador da Defesa Civil do Estado, muito obrigada pelas suas informações. Marta Crote para o Canal Aberto. A semana começa com temporais e queda de temperaturas no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a previsão é de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia, mínima de 15 graus. Em Guaíba, também chove forte e a máxima chega aos 20. Tempo encoberto e chuvoso em Tramandaí, no litoral, onde os termômetros marcam 18 graus. O Ministério Público Estadual deflagrou, nesta manhã, a operação por gato para apurar denúncias de fraudes na contratação de serviços terceirizados nas áreas de vigilância, portaria e limpeza. Pelo menos 10 empresas atuariam em conjunto para manipular os resultados de licitações. Foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Gravataí, Sapucaia do Sul e Cachoeirinha. As investigações apontam que o grupo de empresas combinava preços de forma que cada uma ficasse com um lote dos contratos. Só no ano de 2014, as empresas investigadas participaram de pregões eletrônicos que movimentaram 105 milhões de reais em contratos com órgãos estaduais e 85 milhões de reais em licitações feitas por municípios gaúchos. Entre os órgãos lesados pela fraude estão a Secretaria de Segurança Pública, o Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria da Agricultura. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro da Cruz, localizada no bairro Partenon, em Porto Alegre, sediou no último sábado o Papo Reto. O evento, feito em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, buscou uma aproximação maior entre a comunidade e a escola. Na sede da escola foram realizadas diversas atividades voltadas aos alunos e moradores do bairro. Uma palestra de educação sexual foi promovida em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. O público infantil também teve uma programação especial. Mas o ponto alto foram as oficinas de MC, grafite, stencil e dança de rua, todas focadas na temática hip-hop. Para a diretora da escola, a cultura hip-hop estimula o público adolescente a produzir um conteúdo muito rico e que fala da comunidade. A oralidade das nossas crianças e o ritmo é uma coisa muito desenvolvida. Então, uma música é uma coisa que atrai, que dá prazer. Então, a dança, o movimento e o som para eles é importante. Inclusive, na oficina de grafite, eu falei para os alunos, nós temos um monte de muros na escola, nós podemos exercitar bastante. E foi bem frequentado, está cheinho a oficina. O projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir o aumento do tempo de punição para menores de idade que cometerem crimes hediondos foi aprovado no Senado. O texto encaminhado à Câmara deverá ser votado em agosto, após o recesso parlamentar. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Carlos Luiz Kremer, advogado, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Como que é hoje a internação de menores infratores e como que vai ser, se for aprovado, então, esse projeto? Este projeto de autoria do senador José Serra, ele traz um critério de proporcionalidade que não existia na legislação vigente, não existe na legislação vigente. Ele partiu daquele caso do Champinha, de 2013, inspirado naquele caso do Champinha, onde ele, em 2003, onde ele assassinou, matou um casal de namorados, o namorado da menina, ele matou com um tiro na nuca e a menina, antes de matar com 15 facadas, ele estuprou e cometeu vários atos de violência antes de executar. Então, ele recebeu uma medida socioeducativa de 3 anos, que é o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. E este critério de proporcionalidade ficou prejudicado. Então, inspirado neste caso, o senador José Serra, então, apresentou este projeto PL 333, de 2015, no sentido de readequar essa situação. O que traz de novidade é que, a medida socioeducativa passaria de 3 a 10 anos para aqueles crimes equiparados a crimes hediondos. Também motim, quando há motim, poderia haver um escalonamento desta pena. O critério utilizado é um terço da pena mais grave para o adulto, que seria 30 anos, então 10 anos seria um terço. E a novidade é que ele traz para a medida, como medida socioeducativa. Então, é estabelecimento educacional com contenção. No sentido de ressocializar o adolescente, o que não se vê naquele projeto da PEC 171, que simplesmente pretende a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A OAB não apoia a redução da maioridade penal por infringir norma constitucional, causa pétrea, e também porque não há nada de ressocializador. Ao passo que a OAB apoia este PL 333, porque ele tem uma medida de ressocialização. O projeto pode ser visto, então, como uma alternativa à redução da maioridade penal. Ele traz alguma novidade também no sentido de que não poderá ser atribuído ao adolescente um tratamento mais gravoso do que seria dado ao adulto. Isto abre uma possibilidade de garantia, das garantias estendidas ao adolescente, o que até então não era observado na aplicação, que era muito subjetiva do critério do juiz. Bom, as casas de atendimento socioeducativo, elas precisariam, então, passar por readequações com a aprovação desse projeto? Necessitariam, necessitariam passar por uma reestruturação, porque para esses casos, necessita maior contenção, então, precisa ser melhor aparelhado nesse sentido. Bom, e pelo projeto, quem estimular os delitos por parte dos menores também terá a pena dobrada, né? O senhor acredita que essa medida vai, então, inibir as pessoas que coloquem os menores no crime? Isso pode inibir, pode ser uma solução? O objetivo é este, né? É procurar tratar de maneira mais gravosa a situação dessas pessoas que utilizam os adolescentes como instrumento para praticar o crime. Acho que precisa um aperfeiçoamento também, que nós observamos numa discussão que nós tivemos lá na Júris, junto com magistrados, especialistas, professores, nesta área da infância e juventude, é que precisaria estabelecer um critério na fixação da medida socioeducativa com mais objetividade. Ainda continua, né? Talvez isso seja deslocada, essa discussão agora, na Câmara, se oportunize uma renovação dessa discussão. No sentido de utilizar critérios mais objetivos, como é utilizado para o adulto, no artigo 59 do Código Penal, tem vários critérios que o juiz estabelece para fixar a pena. Critérios objetivos. Então, o adulto, ele sabe quando ele entra e sabe quando ele sai, né? Porque o tempo já é estabelecido, é fixado na pena. Neste projeto de lei, 333, isso ainda não é... não foi colocado desta maneira. O adolescente entra sem saber quando é que sai, né? Continua nessa... criando esta ansiedade, né? Porque a primeira coisa que ele pergunta quando ele é... quando ele recebe uma medida socioeducativa de internação é quando é que eu saio. E fica, então, colocado ao critério subjetivo do juiz, mediante avaliações, né? É claro que terá agora a presença do contraditório e da ampla defesa, que está colocado no projeto expressamente. Mas acho que precisaria haver um aperfeiçoamento nesse sentido no projeto. E também penso que o critério de proporcionalidade na fixação da medida socioeducativa, porque a gente vê que o adolescente de 12 a 14 anos não é o mesmo de 14 a 16, não é o mesmo de 16 a 18, do ponto de vista psicológico. Então, precisa haver um critério de escalonamento dessa pena. Ok, então. Nós seguimos acompanhando essa discussão, né? Sim. Muito obrigada, então, Carlos Luiz Kremer, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB aqui do Estado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Comer na rua não é mais sinônimo de comer qualquer coisa. A comida de rua vem conquistando os paladares mais refinados e ganhando espaço na agenda dos porto-alegrenses com eventos cada vez mais frequentes. E nesse final de semana, os food trucks estacionaram na zona sul da capital. O sábado de sol, depois de uma semana de chuvas, levou um bom público ao pátio gourmet. O evento itinerante esteve no bairro Menino Deus no final de semana. Comida italiana, francesa, árabe, um verdadeiro festival gastronômico ao ar livre. Muito legal, acho muito legal o clima, a comida. Uma delícia, tem bastante opção aqui no lugar. A gente optou pelo hambúrguer, bem legal. Food truck é um nome em inglês para o velho trailer, que há bem pouco tempo só oferecia cheeseburger e cachorro-quente. Agora a comida está mais sofisticada. Muito bom, ótimo, com mistura de gorgonzola aqui, com uma casquinha, não sei o que é, mas é muito bom. É uma coisa bem diferente do que tu come na rua, assim, um cachorro-quente, um chisico. O trailer do crepe, tipicamente francês, era um dos mais concorridos e formou longas filas. Eu conheci isso quando ficava no Bonfim, e bem legal o evento. Também tinha pizza artesanal bem italiana. A nossa pizza artesanal é feita, é uma receita italiana da minha nona, e ela é feita em fornos de ferro. A gente pré-assa ela em fornos de ferro, com uma farinha especial, para depois assar aqui em forno de pedra. No pátio gastro, os preços variam de 10 a 25 reais para comidas e de 4 a 15 reais para bebidas. Para saber as datas e locais do evento, acesse o perfil no Facebook. A região da Serra vai ter temporais nesta segunda-feira. Em Caxias do Sul, faz 17 graus à tarde. Em Passo Fundo, no Norte Gaúcho, chove com trovoadas. As temperaturas caem. Faz 14 graus à noite. Cruz Alta, no Noroeste, também tem queda nos termômetros. A mínima vai ser de 12 graus no fim do dia. Daqui a pouco, no canal do Norte Gaúcho, aberto. Em 24 horas, volume de precipitação em Porto Alegre fica próximo ao previsto para todo o mês de julho. E a seguir, com perspectiva de aumento na conta de luz, consumidores buscam alternativas para economizar. E a seguir, com perspectiva de aumento na conta de luz, Uruguaiana na fronteira oeste ainda tem possibilidade de chuva fraca, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Chove forte em São Borja, onde os termômetros marcam 20 graus à tarde. Previsão de pancadas de chuva e máxima de 18 nesta segunda em Alegrete. As chuvas das últimas horas em Porto Alegre superam as médias históricas e causam transtornos, principalmente no trânsito da capital. Todos os bairros da cidade registraram em 24 horas quase o mesmo índice de chuvas esperado para todo o mês de julho. Das 9 horas da manhã de domingo até as 9 horas da manhã de hoje, choveu em Porto Alegre quase o mesmo volume da média mensal. O acumulado desses primeiros 20 dias de julho é de 309,7 milímetros. A média mensal para julho é de 121,7 milímetros. O arroio dilúvio está acima do nível normal. A chuva causa transtornos no trânsito, dificultando a circulação de veículos e pedestres. Na rua Barão do Gravataí, no bairro Menino Deus, esse motorista usou a calçada para chegar a Múcio Teixeira. O trânsito é lento no local. Na Avenida Érico Veríssimo, nas proximidades do ginásio Tesourinha, o trânsito também ficou devagar, devido ao acúmulo de água na pista. Na Avenida Augusto de Carvalho, a água da chuva alagou a via. Os motoristas enfrentaram dificuldades para circular. A situação é semelhante em outros 41 pontos da capital. Até as 10 horas e 40 minutos da manhã, seis sinaleiras estavam fora de operação. Céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima atinge os 19 graus. Santa Maria tem chance de temporal nesta segunda. Faz 18 graus. Mesma condição em Cachoeira do Sul. Mínima de 13 e máxima de 19 graus. Agora vamos falar sobre consumo de energia elétrica. Os consumidores buscam alternativos para reduzir a conta de luz. Com a perspectiva de que o aumento até o final de 2015 chega no total a quase 50%, mudanças estão sendo feitas para economizar. Rever hábitos e trocar equipamentos são as mais comuns. A reportagem é da TV Unifra. Desde o dia 2 de março, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou um novo valor para as contas de luz, o consumidor busca alternativas para evitar gastos excessivos. Nesta loja são utilizados diariamente quatro impressoras a laser, sete computadores e uma televisão. O aumento da tarifa chegou a 25%, custo que poderia ter sido ainda maior se não fossem as estratégias da economia. Nós trocamos as lâmpadas por lâmpadas de LED. Sensor de movimento também, nas duas peças que a gente não está toda hora, mas a gente fica no entra e sai, a gente colocou o sensor de movimento. Isso também ajuda a contenção para não ficar no liga e desliga. As lâmpadas de fora também nós trocamos e as máquinas a gente faz o uso bem econômico. A tendência é que o consumo consciente continue. Segundo o relatório trimestral de inflação divulgado em junho pelo Banco Central, a energia elétrica em 2015 deve chegar ao reajuste de 43,4%. Com a estimativa nada animadora, a meta de seu alfeu continua sendo a de economizar. O aposentado, que recebe um salário mínimo por mês, conta que o valor da tarifa de R$ 260 foi para R$ 270,00. Eu pago a luz, eu pago o gás e pago a carne aqui no açougue, nós estamos aqui, né? E me sobra o quê? Me sobra R$ 50,00, R$ 40,00 no mês. Tem algumas medidas que o senhor está tendo também já para economizar em casa mesmo a luz? Nós reduzimos a iluminação, as lâmpadas em casa só são acesas durante o período que tu está entrando, adentrando aquela sala. O chuveiro também a gente procura fazer com os meus netos que moram comigo, o mínimo possível. Para não ser surpreendido no fim do mês, vale a pena aderir a estas e outras medidas de racionamento, já que todo o exagero no uso da energia elétrica vai ter reflexos na conta de luz e no bolso do consumidor. Agora vamos falar sobre a questão quando os pais descobrem e percebem que seu filho é homossexual. Muitas vezes não sabem lidar com essa questão, pois o Instituto Proteger e as Comissões de Diversidade Sexual da OBRS criaram o projeto Diversidade em Casa para debater a temática da homossexualidade, questões relativas à identidade de gênero na infância e na adolescente certa, diante das relações familiares. Conosco para conversar sobre esse assunto, a Melissa Teles Baruf, advogada e presidente do Instituto Proteger. Boa tarde, Melissa. Boa tarde. O que acontece? Como é que está essa questão dentro das famílias quando os pais, quando eles descobrem ou percebem que o filho tem uma questão da... é homossexual. Eles não sabem mesmo lidar com isso. A família é um vilão. O que acontece nessas situações? Bom, nós começamos a receber muitos e-mails de pais buscando ajuda em relação a esse tema, dizendo, olha, eu acho que o meu filho é homossexual, o que eu faço? E quando... Hoje a gente tem na mídia, em um trabalho social muito mais aberto, então os próprios filhos já têm mais liberdade de chegar e dizer, olha, eu sou homossexual, parem com essa conversa aí de me dizer que eu quero... quer que eu case, que eu vou ter filhos e tal. Mas a rejeição continua muito forte. É verdade, dentro da família. Para a família é o vilão. É. É um abuso, né? É um abuso, é uma violência psicológica. A discriminação, ela está nesse rol e a família é a que mais comete violências. É na família que a gente encontra, né? Violência contra a mulher, violência contra o adolescente, contra a criança. Então, a gente se surpreende com isso, né? Quando diz, na família... Sim, é na família. Na família que a gente tem maior índice de abuso sexual, por exemplo. E a discriminação é muito forte. É muito mais fácil a gente aceitar o filho do vizinho do que aceitar o próprio filho. E também o que chama bastante atenção, quando a gente vai estudar o tema, é que as mães são as que mais rejeitam. As mães rejeitam? As mães. A gente pensa que são os pais. Pensa que geralmente pode ser os pais, né? Que tem essa questão mais... Não, é a mãe. Por quê? Isso tanto para a mulher quanto para o homem? Sim. Quanto tanto... Sim. Porque isso está ligado ainda culturalmente como se fosse educação. Ainda acredita-se que a escolha sexual é uma opção, né? Justamente. E, bom, como fica o homossexual quando ele se depara dentro da família? Como é que ele deve... Como é que é essa compreensão? Como é que ele deve agir nessas questões? Ele percebe isso que está acontecendo com ele? Na verdade, ele sofre, né? Ele sofre exatamente... Eu trouxe hoje para nós a palavra rejeição, que é isso que eu pretendo trabalhar como consequência, né? Ele é rejeitado. E o que ele deve fazer? Ele deve, sim, buscar ajuda, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de criança e adolescente. Essas pessoas, elas são vulneráveis. Nem sempre elas conseguem buscar ajuda por si só, né? Então, ao contar para os pais, ao buscar a ajuda dos familiares, ela já está dando o primeiro passo que está ao alcance dela. Agora, hoje, divulgando isso, se a gente tiver um adolescente que está passando por esse problema, ele pode, sim, buscar ajuda de um psicólogo, né? E se ele estiver sofrendo agressões físicas ou psicológicas, ele pode buscar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, né? Ligar para a Central de Ajuda e denunciar. Nós temos um grande índice de filhos que são expulsos de casa quando revelam a opção sexual. E essa rejeição, geralmente, pode chegar ao fato, é o fato de não levar a não aceitação da homossexualidade, no caso? Sim. Acaba não aceitando a homossexualidade. Não aceita. Leva esse fato. O outro, tu diz da... Sim, a pessoa que sofre essa rejeição. Não, na verdade, não existe aceitar ou não, né? Porque, como eu disse, a tua escolha sexual não é uma opção. Se meus pais não aceitam a minha escolha sexual, eu não vou desistir dela. Sim, justamente. O que eu posso fazer é esconder, abafar, sofrer com isso. É, justamente isso. Bom, o Instituto Proteger, ele tem um trabalho junto, esse trabalho junto às famílias. É, hoje a gente está desenvolvendo esse projeto junto com a Comissão da Diversidade Sexual da OAB, que é um estudo onde a gente vai trabalhar com o apoio de mães e pais que já passaram por isso, ou estão passando, montando também uma equipe multidisciplinar para um grupo de estudos, a fim de realizar uma cartilha de orientação. Porque a gente está acreditando que isso é muito ligado com a cultura, né? Nós precisamos estudar mais sobre o assunto. Tem, claro, a cultura e a vergonha. Porque eu penso assim, tem a cultura e o amor incondicional, né? Que a gente tanto fala que ama os nossos filhos. Eu amo incondicionalmente o meu filho, mas ele precisa ser enquadrado naquele modelo social. É, o modelo do contrato social. É, o modelo do contrato social. Então, se ele não fica enquadradinho ali, então eu já não tenho mais o amor incondicional. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer esses pais para saber que isso é natural. Sempre foi natural. O que nós estamos dando hoje é voz aos direitos fundamentais. É isso. Nós temos o direito de liberdade sexual, né? E não muda a personalidade ou o caráter de uma pessoa, porque ela escolheu A ou B como sexualidade. Agora, vai mudar como isso é enfrentado. Que ótimo. Então, parabéns pelo trabalho aí. Esperamos que continue. Trabalho importantíssimo. Melissa Teles Barufa, advogada e presidente do Instituto Proteger. Melissa, obrigado. De novo, novamente. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 Por quê? Para o gremista, nada pode ser maior. Com as histórias dos que passam pelo seu campo e sua arquibancada, um estádio de futebol tem vida própria. Pelo Olímpico, passaram grandes jogadores, homens que fizeram a história do time, do clube e da torcida. Por aqui, também passaram dirigentes obstinados, homens que se doaram pela grandeza do Grêmio. Mas o Grêmio trocou de endereço. O Olímpico está fechado em silêncio. O lugar que durante 59 anos abrigou o rugido de milhares de torcedores e foi a referência para inúmeras gerações dentro e fora do campo, agoniza à espera de um futuro em que nada restará das suas paredes. Mas, para sempre, lembrarão o seu passado. É esta história que o TVE Repórter de hoje vai contar. Como personagens importantes na trajetória do Grêmio lembram o Olímpico e sentem o fim de uma era que deixará saudades em toda a nação tricolor. Até a fé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos... A Baixada era um campo superado, porque era um campo antigo, ainda como todos antigos, todos de madeira. E não há quadra, quarteirão só fechado. Não é nem quarteirão, que tinha um número X de pessoas, mas não podia entrar. O pessoal sentava em cima de madeira, de tábuas, no pavilhão. O que era bom é que tinha uma abertura que o pessoal olhava para o hipódromo e, quando o jogo estava meio chato, a gente assistia às corridas do hipódromo, que ficava do outro lado da rua. O Grêmio se interessou e acabaram comprando a área ali onde foi o Olímpico. Compraram aquela área e começaram a construir lá. E quem foi o homem da época lá foi Saturnino Vazelotti. Eu acompanhava pelos jornais o crescimento do Estádio Olímpico, tijolo por tijolo. E esse loteamento que tem de casas lindas, casas de luxo que tem aqui, não tinha nada. Tinha, inclusive, um descampado, parecia que tinha bravurizado, usava para fazer as peladinhas de futebol. E eu me lembro que gostava, costumava ir aos domingos e ficava sentado ali, tomando solos, ou quem sabe até com uma bolinha por ali, não sei o que, mas eu vi o crescimento do Olímpico. E eu tive a felicidade de jogar o primeiro jogo no Estádio Olímpico, contra o Nacional de Montevidéu, no qual nós tivemos assim um início brilhante, vencendo de 2 a 0, dois gols do Vitor. Um centroavante daqueles da época mesmo, que no momento que a gente precisava, ele estava sempre ali à disposição. Amanhã a gente vai conferir a segunda parte do TV Repórter, sobre o Olímpico, com os primeiros jogos, títulos do Grêmio no estádio. Bom, agora vai vir mais esporte, com o Farid Germano Filho, que fala sobre um clube que fez aniversário esse final de semana. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. Espetacular, né? O TV Repórter. Pois neste domingo, 19 de julho, o Esporte Clube Rio Grande, o clube mais antigo do Brasil, completou 115 anos. Parabéns ao vovô Rio Grande. E neste final de semana, o Maral venceu o Guarani de Bagé por 2 a 0 e garantiu uma vaga na segunda divisão do Gauchão de 2015. Parabéns também a toda a comunidade. A gente continua falando de futebol e os gaúchos na Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, Caxias perdeu para a Portuguesa por 3 a 0 em São Paulo. O Juventude, no domingo, venceu a Tombense por 1 a 0. O Brasil de Pelotas joga hoje à noite contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Brasil, mesmo com um jogo a menos, lidera o grupo com 15 pontos, junto com Tupi e Londrina. O Juventude tem 14 pontos na quarta colocação dentro do G4. Já o Caxias tem apenas 4 pontos e está em nono lugar na zona de rebaixamento. E neste final de semana, aconteceu a final do Campeonato Municipal de Basquete de Porto Alegre. Confira. A competição foi disputada no ginásio Tesourinha. As finais do grupo A e B do masculino e grupo A do feminino reuniram 36 equipes. O alto nível das partidas e da arbitragem reuniu equipes da Capital e também da Grande Porto Alegre. No canal aberto de hoje, nós vamos conversar com Eduardo Rodrigues, jornalista, que está lançando o livro James Schmitt, seu James Schmitt, né? Lições de um Mestre. Prazer em te ter aqui, boa tarde. Boa tarde, Farid. Prazer é meu. Como é que surgiu a ideia do livro James Schmitt, Lições de um Mestre? Deixa eu mostrar aqui na 2 o livro. Esse é o primeiro projeto da Editora Melhor Público e Publicações Especiais. E esse livro, esse projeto, ele já tem dois anos, né? O historiador Dyson Santana e o Nilson Schmitt, filho do James, fizeram a pesquisa e as entrevistas, né? E depois eu assumi o projeto e fiz entrevistas complementares, né? Aprofundei as pesquisas e cinco meses, seis meses foi o tempo que levou pra ser escrita a biografia, que é uma homenagem ao James Schmitt. O James Schmitt, deixa eu tirar, já mostramos aqui. O James Schmitt que foi, que é, né? Sem dúvida nenhuma, um grande revelador de jogadores e que sempre teve na essência das categorias de base, com início na várzea, inclusive, né? É, ele começou trabalhando como, começou como jogador e depois como treinador em Campeonatos Amadores do Vale dos Simos, né? No Vomburgo e Voti, basicamente nesses dois municípios, né? Aí depois ele começa profissionalmente a trabalhar no Novo Vomburgo, né? No Juvenil de Novo Vomburgo, em 1967. Fica lá até 70, né? E depois, em 72, ele começa no Internacional, né? Que ele faz um grande trabalho nas categorias de base, sempre trabalhando nas categorias de base, né? Infantis, infantis, juvenis, juvenis, futuramente os juniores, né? Depois trabalha no Grêmio também, ele teve três passagens pelo Inter e três passagens pelo Grêmio. Que é o grande trabalho dele nessas categorias, nas divisões inferiores, né? Tem pessoas que não gostam desse, mas categorias de base. Mas é de onde surge, né? Onde vem o futebol amador. Exatamente. E onde ele revelou e ajudou a formar também grandes talentos, né? No Inter, por exemplo, o João Carlos, pai do Diogo e do Diego, Batista, Ademir Maria, Luiz Fernando Gaúcho, Caçapava, foi jogador dele no Juvenil, né? No Grêmio, o Paulo Bonamigo, Baideck, Nilmar, o próprio Renato Portaluppi, né? Por um período, nos juniores, entre outros tantos, né? Certo. O seu gêmeo está com 82 anos. 82 anos, está bem de saúde, participou no dia do lançamento, né? No último dia 6 de julho, houve um lançamento para a imprensa e para convidados. Ele estava lá, muito feliz, né? Toda a família dele. Ex-jogadores, ex-dirigentes, ex-treinadores, né? Compareceram. E está muito feliz, né? Está muito contente com a biografia. E a aceitação do livro, boa? Excelente. Assim, teve boa repercussão na imprensa, né? As vendas também estão boas, né? As pessoas estão... Porque é uma biografia de um treinador de futebol, né? É uma coisa meio segmentada, né? Mas está tendo boa aceitação, está à venda na Livraria Cultura e estará à venda também nos próximos dias na Livraria Cameron. Tá certo. Eduardo Rodrigues, parabéns pelo livro. Um abraço ao seu gêmeo e conte conosco sempre aqui do Canal Aberto. Uma boa tarde. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Aけ, Boa! Aê, Boa! Aê, Boa! Considerado o mais famoso e consagrado quadro do mundo da arte, a Mona Lisa possui mais de 500 anos de história. Elaborada pelo renascentista Leonardo da Vinci, a obra está exposta no Museu do Louvre, em Paris, e é uma das principais atrações do local. E mesmo depois de cinco séculos, a Joconda, como também pode ser chamada, segue surpreendendo apreciadores do mundo da arte, mesmo em tempos de tecnologias digitais. E quem nos fala mais sobre isso é a jornalista da FM Cultura, Lena Curtes. E é claro que para começar, Lena, eu vou fazer aquela clássica pergunta. A Mona Lisa sorri ou não? Boa tarde. Ela sempre sorri, né? Ela é famosa pelo sorriso. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, hoje então eu vou falar sobre a Mona Lisa do Leonardo da Vinci e também da nova versão digital que ela ganhou. Vocês vão ver em seguidinha as imagens aí. Ela agora, então, dotada de inteligência artificial, interage com a gente. É uma coisa genial. Uma equipe de 40 especialistas franceses aplicou nela um sensor de movimentos utilizados em games. E agora a Joconda toma consciência do que se passa ao redor dela e reage. Ela pisca, ela sorri mais ainda e faz até careta. A obra vai ser lançada em três versões. Aplicativo, tablet e também em forma de broche. A ideia é que ela fique tão próxima de nós e tão familiar que se torne, assim, tipo uma melhor amiga. A Mona Lisa, como se sabe, a Lívia já falou, o retrato mais famoso do mundo e, sem dúvida, o mais cercado de mistérios. Desde a paisagem fantástica no fundo até a identidade da modelo de sorriso enigmático de quem já se falou que seria até um autorretrato do Leonardo da Vinci ou mesmo uma personagem fictícia. Na verdade, ela era a Lisa Girardini, esposa do Francesco del Giocondo, por isso o nome lá, Gioconda, que também em italiano significa assorridente, alegre. E ela, então, é revolucionária em muitos sentidos pelo trabalho do esfumato, o jogo de luzes e sombras que o Leonardo da Vinci criou para ela e que até hoje impressiona os visitantes do Louvre. Isso lá desde o século XVI, quando ele produziu a obra, que nunca foi entregue, ele nunca recebeu por ela, não é isso? E agora ela está surpreendendo também os espectadores nessa nova versão digital que traz, então, a Mona Lisa de volta à vida. É isso, então, que eu tinha para dizer. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Legal, obrigada, Helena, mais uma vez pela participação aqui no Canal Aberto. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Estudantes do Conservatório Pablo Comlos, Escola de Música da OSPA, realizaram seu primeiro grande concerto do ano na tarde de sábado. Além de revelar talentos da música clássica, a escola é também um espaço de formação cidadã. Wesley estuda na Escola da OSPA desde a reabertura em 2013. Uma experiência que transformou a vida do jovem de 16 anos morador do bairro Guajuviras, em Canoas. Depois que eu comecei a tirar um som do instrumento, comecei a gostar bastante do som dele e até me assustei um pouco com o tamanho do instrumento, porque é o contrabaixo. Mas eu decidi seguir e é o que eu quero agora. Foi uma paixão, vamos dizer, à primeira vista, mas é o que eu quero seguir para a vida inteira. Wesley e outros 55 jovens participaram do concerto de encerramento do semestre da Escola da OSPA. O evento, que aconteceu na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no bairro Floresta, em Porto Alegre, contou com a presença do secretário de Estado da Cultura, Vitor Hugo, e um bom público. No palco, os alunos dos três grupos orquestrais da OSPA. A Camerata, a Orquestra Jovem e a Sinfônica Jovem. A Escola da OSPA é uma escola pública, aberta à participação de jovens de 8 a 25 anos. Para ingressar, os alunos passam por um teste de aptidão. Nossa intenção é abrir um novo edital agora no final do ano, para que daí as crianças possam entrar em março. Mais do que ensinar música, a Escola da OSPA ensina cidadania. A música transforma. A música constrói cidadãos também. A OSPA está fazendo esse seu papel, que é trabalhar com esses músicos, porque a OSPA é uma orquestra também formadora. Muitos dos músicos da OSPA hoje foram alunos da escola. Então esse é o ciclo natural da vida, que vai renovando. E eles estão aí para a renovação. O canal aberto volta nesta terça-feira, ao meio-dia e trinta. Nós vamos falar de artrite e reumatoide, os seus sintomas e tratamentos. E também sobre a impressora 3D fabricada no Rio Grande do Sul e com tecnologia totalmente nacional. Um exemplo do negócio que deu certo. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Amém. Amém.